Um, dois, três, duas células, duas células, todo mundo. Gibson, foda-se. Um, dois, três, três células. Boa, vai, vai para de central. Pode avançar, pode avançar para ganhar. Desliga a defesa, então, slow. Avança para ganhar. Meu líder. Meu líder, meu líder. Meu líder. Meu líder. Letrifica aí, dreamer analfabeto. We're caught deep in the eye of the storm. Música 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 A CIDADE NO BRASIL